Finalmente, um website de apostas confiável. Aposte nos seus jogos favoritos. Acha que sabe tudo sobre esportes? Prove. Rivalry.com Patrocínio Twitch.tv Barra 15 Pera aí, é o Takeshi de Janamid? Ai, Takeshi, deixa eu te mostrar uma bazuca aqui, ó. Ah, que... Pra eu andar o primizão. Porra, mano, você não tá olhando não, guerreiro? Pelo amor de Deus, não tá andando não. Anda direito aí, velho. Olha aí, a faixa é minha, a preferência é minha, pai. Pelo amor de Deus. Salve. Já vem deslizando o bombom aí, pai. Não tem o que fazer. Tá lançando a monstra, mano. Cara bom, velho. Que cara bom. Caralho. Volta, volta, volta. Ai. Ai, meu Deus, ajuda o menino lá, galera. Nossa, o Kartz vai parar o Baron Solo, mano. Só pela presença dele. Tem zonias, Jin? Fala que você tem zonias, pai. Quê? Meia base! Ah, era o da câmera, mano. Eu tava no meio do jogo. Salve. Ai, ó. Mutei de chaco, ó. Opa. Será que nós joga assim, mano? Vamos jogar. Que isso, sério. Bora jogar assim. Caralho, agora... Ó, tô te... Para. Para de apontar pra mim, mano. O que você... O que você tava querendo dar esse soquinho? Caralho, filho. Olha, como é que faz agora? Olha. Olha. Ó o outro. Boa tarde, Marquinhos. Manda um salve do Thresh puxando a câmera pro meu amigo cadeirante de janela que eu escoego o bombom. Pera aí. Salve pro amigo do Hypnus, mano. O cadeirante, né, mano? Tá salve, meu querido. Fica a vontade pra vir deslizando o bombom aí, filho. Pra fazer ele ser útil, eu vou ter que me jogar nos caras. Morrer. Nossa, ele não veio me matar, não? Ele tá vindo me caçar. Ele tá vindo me caçar, eu tenho certeza. Que porra é essa, mano? O cara vai ficar me dando chase mesmo, mano? Não! Vamos nessa, galera. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Nossa. Só em inglês por dois minutos igual a Prime? É verdade. É verdade. Se eu explico em inglês só por dois minutos, você vai slide o bombom. É verdade? Ok. 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 Exclamation fone, Valdinho. Exclamation fone. Valeu, Gui. Tem dois meses aí, Guto, de subzinho com nós. Tamo junto, meu lindo. Tem campo aqui, mano? Não, não tem campo. Meu W não ativou, então não tem. Vou passar a mid na Karuda aqui, mano, pra tomar umas espetadas. Por que que eu não pensei nisso, mano? Tchau. Deixa mais fino. Deixa mais fino. Gostaria muito de ser amigo. Você parece ser um octubae inversado. Assim? Aí, agora faz o bíceps. Caralho, o pai tá chato. O que o tamanho? O pai tá chato. Boa, agora mostra aquela foto lá que eu te mandei no privado. E segue a linha, segue a linha. Deixa isso aqui, velho. Vamos nessa, minha galera. Vamos nessa, minha galera. Vamos nessa, galera. Kenzie, se mandar o salve do Dismile misturado com o salve do Ek, eu deslizo o bombom? Fechou, peraí. Vou fazer Void mesmo. Salve, inglês. Vou fazer Void mesmo. Salve, inglês. Já vem deslizando o bombom aí, fio. Fica a vontade pra deslizar aí. Vem com nós, sem medo de ser feliz, mano. E a cabecinha, velho. Vai que eu vai botar a cara pra entrar aqui, velho. Peraí que eu já agradeço, sabe não. Eu vou dar um Rzinho aqui, como quem não quer... Quê? Quê que cancelou a minha ult? Quê? A minha ult... Ai, eu não tô conseguindo apertar os botão, mano. Quê? Deixa ele parar. Quê? Não, se essa bola cancela eu, mano... Era tilt. Tchau, 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 Jovey. Tchau, Tchau.